o clubeiro do Zop 2023 Zopziras e Pzop caramba depois eu conto, do Zigueira, depois eu conto o Zop ele gosta disso, né nossa e ele entrou no caralho, pegou ainda caralho senpai, hoje eu não tô fazendo do chat, mano nossa o Zop aprendeu a entortar não pare de entortar, pô vai entortar me entortou quebrou nossa nossa o Zop não tem um projetinho para pegar um iPhone não? Nossa Nossa Cara, ele ainda tá no dodge, né? No pouco alguma coisa Ele é diferente, cara Ele é muito bom Pelo que ele faz no celular, tá ligado? Pelo Android dele Poco F3, Poco X3 Poco X3, o F3 é melhor, né? Poco X3 Poco X3 Poco X3 Poco X3, ele vai voar, tá? Ele vai voar